Oiê galerinha, tô eu aqui na sua telinha de novo do YouTube, dessa vez pra trazer um assunto diferente. Não é um tutorial, nem pra ensinar um penteado, na verdade é pra falar sobre o tratamento que eu fiz de secagem dos meus vasinhos da perna. Mas, antes de matar a sua curiosidade, segura um pouquinho aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe lá o seu joinha no final do vídeo, é super importante pra divulgação. Vou deixar aqui também o meu site, lá do meu blog, pra vocês darem uma olhada nas matérias que eu posto lá, tem coisas bem interessantes pra vocês. E também aqui as minhas redes sociais, pra que vocês me sigam por lá, tá bom? Então aguenta a curiosidade aí que a gente já volta. Bom, galerinha, hoje o vídeo é mais um bate-papo com vocês, pra falar um pouco da minha experiência que eu tive com a secagem dos vasinhos da minha perna. Mas antes de eu falar qualquer coisa pra vocês, eu tenho que deixar bem claro o seguinte. Antes de fazer qualquer procedimento estético, ou seja lá qual for, você tem que passar com um médico. Então no caso, o que cuida dessa parte é o angiologista. Então marque uma consulta com ele, ele vai te avaliar, vai passar um ultrassom das veias pra ver como que tá tudo certinho. Pra aí sim, te encaminhar pro tratamento e como que vai ser. Não vá fazendo as coisas sem nenhuma consulta médica, pelo amor de Deus, tá? Bom, então vamos lá. Há muito tempo eu tenho os vasinhos na perna, que foram me incomodando cada vez mais. Alguns mais rosinhas, outros mais roxinhos já, que aparentava bastante. E isso me irritava muito. Às vezes a gente tem algumas coisas no corpo que a gente não liga, entendeu? Se a gente não liga, a opinião dos outros não interessa, gente. O importante é a gente tá bem consigo mesmo. E para mim, isso já não tava sendo legal. Eu não tava gostando, eu não conseguia usar vestidos, shorts, na praia. Eu ficava maquiando a perna, gente, pra ir pra praia. Então assim, eu ficava extremamente incomodada com isso. Eu lembro até quando eu fui na ginecologista, ela até viu os vasinhos e suspendeu o anticoncepcional que eu tomava. Então a maior suspeita desses vasinhos, como eu não tenho na família, é devido ao anticoncepcional. Então eu tomava o Level, eu tomei por acho que seis anos. E aí cortou. Coloquei o Implanol, que é o implante contraceptivo. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando como que funcionou o Implanol pra mim. E aí depois que eu troquei o anticoncepcional para o Implanol, eu fui atrás do angiologista, que é o meu médico, que cuidou aí de todo o meu tratamento. E aí eu passei com ele, a gente fez ultrassom pra ver se tava tudo certinho com as veias por dentro. Ele recomendou até usar aquela meia de compressão pra circulação, né, do sangue, tudo certinho. E essa meia hoje tem vários estilos, que não é mais aquela meia que parece assim, vovozinha, sabe? Tem meias pretas, tem vários modelinhos bem legais, assim, que dá pra você usar no trabalho, aí no dia a dia. E então, depois que ele viu que tava tudo certo, eu comecei o tratamento. O tratamento é a secagem do vazinho, ele é feito em várias sessões. A sessão, na verdade, ela trabalha em cada vazinho. Então assim, tem vazinhos que vão precisar de três sessões pra realmente sumir. Outros com duas, e aí vai variando, depende de como que tá mesmo, tá? Então, no caso, é uma injeçãozinha, assim, com glicose, que é aplicado. E aí vai fazendo essas sessões pra ir sumindo. No caso, eu fiz dois meses de sessão, até foi antes de ir pra praia. Então eu aconselho que vocês façam num período em que vocês não vão viajar, porque não pode pegar sol de jeito nenhum, porque ficam aqueles roxinhos na perna, né, devido às injeções, e pode manchar a sua pele. Então, sol, necas! Vou colocar aqui do lado pra vocês o resultado da primeira sessão, gente. Eu fiz aqui um comparativo de como tava antes, e alguns dias depois que eu tinha feito a primeira sessão, já dá uma grande diferença. Então aqui, como vocês podem ver, me surpreendeu muito e foi me deixando realmente otimista pra continuar fazendo as sessões. Então assim, os vasinhos realmente foram sumindo. O que o doutor me explicou é que não aparecem os mesmos novamente. Uma vez que ele foi seco, ele foi seco. Podem aparecer novos, se você não cuidar e não saber como que tá a circulação das pernas, tudo certinho, né? As picadinhas doem um pouco, posso ter o que falar? Dói, 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 né? Então não dá pra disfarçar. Quem tem a pele mais sensível vai sentir um pouco mais, ou está num dia mais sensível, sente um pouquinho, mas você vai se acostumando, né? Nenhuma dor insuportável, tá? Bom, o tratamento pra mim foi super bacana. reforçando, não vão fazer as coisas sem consultar o médico, sem passar com ele tudo certinho, pelo especialista. Eu tenho certeza que se vocês fizerem esse acompanhamento, tudo certinho, o resultado vai ser satisfatório. Pra mim foi super satisfatório. E vou deixar aqui agora a foto de como está a minha perna. Essa aqui é só uma região, tá? Porque é a região que tava mais afetada. Tem outras regiões que tinha bem pouquinho, então não vale a pena sem mostrar. Eu quis pegar a região mais afetada pra mostrar pra vocês realmente o resultado efetivo, com fotos bonitinho, pra que vocês pudessem aí ver como que funciona. Quem tiver dúvidas, alguma coisa que eu possa ter esquecido aqui de falar no vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim, que eu respondo pra vocês. Quem já fez aí o tratamento, ou fez com espuma também, que tem um outro método que faz, só que ele acho que corre o risco de deixar mais manchada a pele, comenta aqui embaixo também. Deixem a informação pra mim, se o vídeo foi útil pra vocês, se foi bacana aí saber dessa minha experiência. Não esqueça de deixar aquele joinha bacaninha no fim do vídeo, porque ajuda aí na divulgação. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, galerinha. Se você já é, divulga pra galerinha de vocês, que vai me ajudar bastante também. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.